Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Virgílio irá revelar a verdadeira identidade de Alemão. Ladrão, você não passa de um ladrão. Floriano, incrédulo com as palavras do maldoso, pedirá. Alemão, pelo amor de Deus, homem, se defenda, não deixe ele te acusar falsamente assim. Mas Alemão permanecerá em silêncio. Virgílio então diz, este homem merece a cadeia, senão coisa pior, muito pior. Todos ficarão chocados, mas Alemão decidirá contar a verdade e revelará um grande segredo. O doutor Virgílio não está mentindo. Clarita quase cairá dura no chão. De olhos esbugalhados, a mulher pergunta, então quem é você, Alemão? O homem revelará seu misterioso passado e o pior segredo de sua vida. Além disso, Raquel fará uma grande revelação a Isaura. Eu ainda não posso ir embora, dirá a Megera, diante do pedido desesperado de Isaura para que ela suma no mundo. Preocupada, a mulher questiona, Raquel, pelo amor de Deus, o que você vai fazer agora? A víbora então comenta, Isaura, agora que a senhora me revelou este segredo, eu vou me aproveitar dele e terminar a minha vingança contra o Tonho da Lua. Isaura ficará chocada, mas o que Raquel não imagina é que Ruth salvará Tonho e dará um belo castigo a ela. Deixe o seu like se gostaria que Raquel pagasse por todas as suas maldades. Tudo acontecerá, assim que Virgílio diz, durante a reunião que ele armou em sua residência. Na minha opinião, na minha pobre opinião, eu digo que a pessoa que estará à frente do empreendimento dos pescadores deve ser um homem íntegro, honesto e de boa índole. E essa pessoa que vocês escolheram não passa de um ladrão miserável. Floriano ficará muito preocupado. Doutor Virgílio, mas essa sua vossa acusação é muito séria. Marcos também tentará defender alemão e diz, Pai, você não pode acusá-lo deste jeito. Se você está o acusando assim, então prove, prove agora mesmo. Virgílio ficará revoltado. Eu não tenho que provar nada. Eu estou falando a mais pura verdade. Este homem é um grande ladrão. Um mentiroso. Basta olhar para a cara do meliante. Clarita, que estará presente, responde, Virgílio, você não tem o direito de acusar o alemão assim. Mas o pilantra comenta, Eu tenho o direito de fazer isto sim. Eu tenho que alertar aos pescadores. Que tipo de gente é este homem? Ele é um ladrão. E eu não posso permitir que ele fique à frente deste empreendimento. As pessoas estão confiando o seu dinheirinho suado nele. Ele, com certeza, irá roubá-los. Se não, já não começou o seu furto. Tito ficará tão boquiaberto com as informações dadas por Virgílio, que pedirá. Alemão, por favor, se defenda, alemão. Diga que isto não passa de um engano. Uma grande mentira. Floriano concordará com o jovem e implorará. É, alemão, se defenda, homem de Deus. Diga a verdade. Se defenda agora. Mas, Virgílio, antes que alemão possa dizer alguma coisa, o avisará. Cuidado, alemão. Cuidado com o que você vai dizer. Alemão ficará em silêncio. E Virgílio dirá. Estão vendo só? Ele é culpado. Está mais sujo do que pau de galinheiro. Ele é um mentiroso, não é, alemão? Você disse que saiu da marinha mercante, não é? É verdade ou não é? Mas a verdade não é que você saiu. A marinha mercante te expulsou. Você foi expulso. E depois preso. A alemão, neste instante, se levantará. O homem olhará para Virgílio e questionará. Como foi que você descobriu? Com um sorriso de satisfação em seu rosto e todos perplexos ao seu redor, Virgílio dirá. Eu tenho os meus contatos, alemão. Eu já sei de toda a verdade. Eu sei exatamente quem você é. Diz o pilantra com um bom sorriso ainda. A alemão abaixará a cabeça e Virgílio dirá. Este homem só está se preparando para dar um pote no dinheiro de vocês. De todos vocês. O homem, então, retrucará. Mentira. Isto não é verdade. Eu jamais faria uma coisa dessas em toda a minha vida. Eu nunca iria tirar um centavo sequer dos pescadores. Floriano, enfesado, mandará. Então se defenda, alemão. Nos explique que história é essa. Porque está tudo muito confuso. Quem é você de verdade? Perguntará ao pai de Ruth, completamente fora de si. Virgílio, por sua vez, interromperá a alemão antes mesmo que o homem possa falar e dirá. Mas não tem defesa alguma. Ele saiu da cadeia e foi direto para a prainha se esconder. Marcos olhará para o amigo indignado e pergunta. Alemão, tudo que o meu pai falou é verdade mesmo? O homem, neste instante, revelará o seu segredo. É verdade, sim. Eu realmente fui expulso da marinha mercante e fui preso. Mas é porque eu cometi um grande erro quando era jovem e ganancioso. Quando eu entrei para a marinha, descobri um esquema de contrabando. Os oficiais disseram que jamais ninguém iria descobrir. Que já faziam aquilo há anos, há décadas. E ninguém sabia de nada. Eu fiquei contente, pois o dinheiro que eu iria receber seria muito bom. Eu poderia sair depois disso da marinha mercante e abrir o meu próprio negócio. Então, eu aceitei. Mesmo com medo, eu aceitei. Eu fui pego e fui o primeiro a ser colocado atrás das grades. Eu me arrependi muito do que eu fiz. O tempo que eu passei preso, eu refleti sobre a vida, quem eu queria ser e a pessoa que eu era. Eu descobri que eu não era um ladrão, que eu não queria isso para a minha vida. E que, no fundo, eu só fui um jovem iludido. A ganância que eu tinha em mim, ela foi embora. Eu paguei por tudo que eu fiz na cadeia. E eu não fugi para a prainha. Eu apenas saí da prisão e queria viver uma nova vida. Uma vida longe de qualquer tipo de confusão. Eu queria ser uma boa pessoa. Honesto. Sem ter aquele passado terrível me atormentando. Eu não contei a verdade, porque eu tive medo de ser rejeitado por todos. E não conseguir construir uma nova vida. A vida que eu sempre sonhei. Eu errei por não dizer a verdade. E eu peço desculpas a todos. Mas não é justo vocês me julgarem assim. Eu já paguei pelo meu crime. Diz Alemão, com os olhos marejados. Virgílio, fará pouco caso da situação. Ah, que comovente. O discurso de um ladrão. Vai dizer o que agora? Que vai ajudar os pobres e os famintos? Que não está de olho no dinheiro dos pescadores? Clarita, neste momento darão basta na situação. Chega, Virgílio. Chega disso agora. Você não tem o direito de crucificar o alemão assim. Ele mesmo disse que já pagou pelos crimes dele. Você não deve fazer chacota da vida dele. Não deve. Diz a mulher completamente revoltada. Alemão e os pescadores estarão prestes a ir embora. Floriano e os outros estarão revoltados com o alemão. O homem perceberá a frieza de seus companheiros e ficará profundamente abalado. Já Clarita deixará Virgílio espumando de ódio. Isso porque, enquanto o alemão parte, a mulher declarará. Escute, alemão. Eu estou com você para o que der e vier. E pode esperar por mim, porque eu irei atrás de você. Eu vou ficar com você e tudo ficará bem. Diz a mulher, deixando o Virgílio de queixo caído. Assim que todos partem, o vilão perguntará. Eu não acredito, Clarita. Você ainda dará uma chance para aquele ladrão, depois de tudo que eu te contei. Revoltada, a mulher diz. O alemão não é um ladrão. Ele cometeu um erro no passado e já pagou por tudo. Ao contrário de você, Virgílio. Você roubou a corretora do Sampaio. E foi agora, não faz tanto tempo assim. E não se arrepende de nada de ruim que tem feito. Você também irá pagar. A sua hora irá chegar. E eu torço para que você se arrependa. Porque senão, a vida ainda vai lhe cobrar e muito. Diz Clarita, virando as costas e deixando o bandido completamente sozinho. Virgílio ficará aterrorizado com as palavras da mulher. Após isso, o homem irá chorar até mesmo diante de tamanha humilhação. Mas enquanto isso, não será apenas Virgílio que receberá um belo castigo. Raquel também irá receber um castigo de Ruth. A Megera irá até Puntal conversar com Isaura. No local, Isaura revelará um grande segredo a ela sobre Tonho da Lua. A Megera ficará com um sorriso de orelha a orelha e Isaura perguntará. Minha filha, você me prometeu que iria embora. O que é que você vai fazer agora? Você já tem o dinheiro. Você não precisa de mais nada. Vá aproveitar a sua vida, Raquel. A vilã, no entanto, comenta. Eu vou sim, mãe. Eu vou aproveitar a minha vida. Mas antes, eu vou me vingar do Tonho da Lua. Com o segredo que a senhora me revelou sobre ele, será mais fácil do que nunca. A Isaura pedirá. Raquel, por favor, não faz nada contra o Tonho. Você prometeu que ia parar com isso. Mas a Megera avisa. Mãe, a senhora sabe muito bem que o Tonho iria acabar com a minha vida. Eu não posso deixar isto impune. Agora, ele vai ter que aguentar todas as consequências. A Megera sairá de sua cabana e irá até a casa de Tonho da Lua. Em um primeiro momento, ele irá se passar por Ruth e Tonho ficará feliz. Rutinha, você veio me ver. Raquel olhará para ele com uma cara de deboche e Tonho perceberá. Espera, você não é a Rutinha. Raquel irá sorrir para ele e diz. Exatamente, Tonho. Eu não sou a Rutinha. Eu sou a Raquel. Bem que me disseram que está muito difícil para você conseguir identificar as pessoas. Tonho comenta. É que está tudo embaralhado aqui na minha cabeça. A Megera então fala. Sabe o que é, Tonho? Eu descobri uma coisa sobre você. E não acho justo deixar as pessoas se aproveitarem disto. O rapaz, ainda mais confuso, comenta. Eu não estou entendendo o que você está falando, sua bruxa. Agora vai embora daqui. Debochada, Raquel comenta. Tonho, Tonho. Tonho, eu sou a única pessoa que quer te ajudar. E você me trata assim. Escuta, Tonho, o que eu vou te falar? Estão todos te enganando. Eu soube que você anda vendo duas Rutinhas. Mas eu vou te dizer a verdade. Só existe uma. Tonho ficará fora de si. Mentira, sua mentirosa tem duas Rutinhas. Uma é a namorada do Marcos e a outra a minha namorada. Raquel soltará uma gargalhada. Ah, Tonho, como você é bobo. A sua namorada não é a Rutinha. É a Alzira. Ela está se aproveitando de você. Neste momento, Alzira chegará ao local. E Tonho estará desesperado, tentando negar o que Raquel lhe contou. O Tonho, por sua vez, verá Alzira como Rut por um breve momento. Mas sua mente deixará de ser confusa com as palavras de Raquel e verá Alzira verdadeiramente. O rapaz ficará de olhos arregalados e diz. Você me enganou. Você me enganou, Magrela. Alzira comenta. Não, seu Tonho, sou eu, a Rutinha. O rapaz então dirá. Mentira, você é uma mentirosa. E você estava com a bruxa da Raquel fazendo pouco de mim. Colocando ainda mais lenha na fogueira, Raquel dirá. É, Tonho, é isso mesmo. Tudo isso fez parte da minha vingança. Você é um tonto, Tonho da Lua. Um tonto, diz a megera aos risos. Revoltado, Tonho da Lua jogará um vaso na cabeça de Raquel, que cairá no chão completamente desmaiada. O rapaz fugirá e Alzira irá atrás dele. Enquanto isso, Isaura revelará para Rut o que Raquel pretende fazer. A jovem ficará furiosa e tentará parar a irmã. Mas assim que chega à casa de Tonho da Lua, a encontrará desacordada e pedirá ajuda para levá-la para casa. Momentos depois, Raquel acorda. Rut estará esperando. A megera estará com dor de cabeça e dirá. Ai, o Tonho da Lua me paga. Mas Rut friamente diz. Agora que você está melhor, Raquel, vá embora daqui. Raquel fica de olhos arregalados. E desde quando você me dá ordens, hein, Rut? A mocinha ficará completamente furiosa. Escuta aqui, Raquel. O Tonho da Lua está sofrendo muito. Enquanto você estava aqui dormindo, eu tive que ir atrás dele e acalmá-lo. Ninguém contou para ele que Alzira não era eu. Porque tem pena. E não porque estávamos sendo maldosos. Mas o Tonho está desolado. Achando que todos o traíram. E tudo é culpa sua. Agora, Raquel, vá embora daqui. Vá embora. A megera retrucará. Mas hora ou menos hora. O Tonho tinha que saber a verdade, Rut. Não se passa de sonsa. Rut responderá. É, ele tinha que saber a verdade, sim. E é por isso que o Tonho estava fazendo um tratamento. Para ele descobrir a verdade com o tempo. E não ficar maluco assim como ele ficou, violento e furioso. E agora está triste, sofrendo em profunda depressão. Tudo isso é culpa sua, Raquel. Vá embora logo. Raquel, peitará a irmã. E desde quando você acha que manda em mim, hein, Rut? Você está muito valente. Mas nada disso importa. Eu não tenho medo de você. E eu não vou sair daqui. Aqui também é minha casa. É enfurecida, Rut dirá. É, não é mais sua casa de jeito nenhum. Você vai sair daqui de um jeito ou de outro. Diz a moça, dando um tapa na cara de Raquel. Raquel ficará chocada. Rut, então, pegará a irmã pelos cabelos, que gritará de desespero. A moça irá tirar Raquel para fora da casa e gritará. Nunca mais volte aqui, Raquel. Ninguém te quer aqui. Nesta casa, nem em pontal e nem em lugar nenhum. Suma daqui. Você já conseguiu tudo o que queria. Pega o dinheiro e vai para bem longe. Diz Rut, fora de si. Raquel ficará chocada com a atitude da irmã. Humilhada, a megera até mesmo partirá. Bom, pessoal, o que achou dessas cenas da novela Mulheres de Areia? Gostaram da atitude de Rut? Acham que ela agiu corretamente? Qual punição você acha que Raquel merece? Além disso, acham que o Virgílio também merece um castigo? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu estarei esperando por todos vocês.